O São Paulo bateu o Grêmio no último sábado por 3 a 0 no Morumbi e respirou aliviado na tabela do Brasileirão, com gols de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano, além de duas assistências de Ramos Rodrigues, a equipe comandada por Durival voltou a vencer e se afastou da zona de rebaixamento. Agora o São Paulo soma 38 pontos conquistados no torneio, subindo para a décima colocação. Agora mais distante, 12-4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque Rei acontece na quarta-feira no Allianz Parque. O São Paulo venceu o Grêmio no último sábado por 3 a 0 e respirou na tabela do Brasileirão. Um dos autores dos gols, o volante Pablo Maia, comemorou o belo gol e projetou o próximo compromisso de São Paulo na competição. Pablo Maia foi às redes após uma assistência de Ramos Rodrigues, a segunda dele, na partida. Com o resultado, a equipe de Durival subiu para a décima colocação. Hoje eu fui feliz de fazer mais um belo gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi uma vitória muito importante para nós. Vejamos de uma derrota. Agora temos um clássico pela frente. Vamos tentar fazer um excelente clássico para buscar a vitória e subir ainda mais na tabela. Disse Maia. Após a vitória por 3 a 0 de São Paulo contra o Grêmio, Durival elogiou a atuação da sua equipe, mas disse que não é possível ficar tranquilo no Brasileirão. O São Paulo pulou para 38 pontos e abriu margem segura em relação à zona do rebaixamento. No entanto, o técnico disse que a concentração precisa ser total até o fim do campeonato. Existe o risco e não pode haver desconcentração. Não aconteceu em momento algum. Acabamos a decisão da Copa do Brasil em que estávamos totalmente envolvidos. E isso consumiu 20 ou 390 dias anteriores ao jogo. E mesmo assim, na primeira e na segunda partida tivemos bons resultados. O que mostra que o time não estava dormindo. Perdemos para o Goiás porque o adversário teve mais fome do que a gente. Mas não perdemos o essencial, que é a vontade, a determinação pelos resultados. A partida que jogamos hoje contra uma das melhores equipes da competição não foi por acaso. O São Paulo tem capacidade de repetir isso para mudar nossa posição no momento. Mas não estamos tranquilos não. Você pode ter certeza. Finalizou Durival. O que é que estávando?